Olá, paz e graça. Deus abençoe poderosamente tua vida. A rainha Elizabeth II faleceu nesse dia de hoje. Você, com certeza, já viu as notícias em todos os noticiários. E aqui no meu canal, quero fazer uma reflexão profunda com você a respeito desta Páscoa da rainha da Inglaterra. O que nós podemos aprender com a morte da rainha Elizabeth II? Então, nós vimos ao longo do tempo, não sei você, mas quantos e quantos memes existiam por aí dizendo a respeito da rainha Elizabeth que não morria. Muitas vezes falavam, nossa, tinha algumas coisas, por exemplo, de alguma história sobre o tempo das cavernas e dizia, olha, a rainha Elizabeth II é daquele tempo. Por que tinha essa brincadeira? Justamente porque ela foi a rainha mais longínqua da história da Inglaterra. Ela reinou na Inglaterra, ela começou, celebrou em 6 de fevereiro desse ano, ela celebrou 70 anos de reinado. Ela sendo a única monarca britânica a celebrar um jubileu de platina. Veja, nós podemos ver dentro dessa história e, ao olhar para essa história da rainha Elizabeth, nós podemos também nos contemplar a nossa própria vida. Nós que brincavamos e tirávamos onda, né? A rainha Elizabeth não vai morrer, não morre, é imortal, isso tanto. Era uma brincadeira, mas agora se tornou sério, ela morreu. E aqui, o que nós temos que aprender com a morte da rainha? A rainha Elizabeth II é uma das líderes de uma das maiores potências da história, seja no passado, também agora como presente. A Inglaterra, poderosa Inglaterra, que deu origem à civilização dos Estados Unidos em mais de 14 civilizações, países, colônias e tudo mais, na sua grandiosidade, na sua potência e até mesmo na sua arrogância, Inglaterra muitas vezes se posicionou defendendo o seu próprio território e se tornando também algo grande. Então, a rainha Elizabeth II, ela também representa esse reinado, esse reinado de 70 anos, de paz também, de alguma forma, uma mulher que teve uma força muito grande. Mas eu quero fazer uma reflexão teológica com você a respeito daquilo que a vida da rainha Elizabeth pode nos ensinar. Preste atenção. Ela falece, a rainha Elizabeth faleceu, nesse dia de hoje. A notícia que nós temos em relação à sua morte, é justamente aqui onde nos fala a respeito de um Twitter que a Casa Real Britânica escreveu dizendo que a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei Charles, que agora é rei, e a rainha consorte Camila permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã. Ela faleceu depois de ter ficado um pouco enferma, estava sendo cuidada, seu esposo faleceu também há pouco tempo. Mas a história dessa mulher que viveu uma vida extraordinária, começou jovem, ela subiu ao trono muito nova, ela começou a reinar, já depois seu tio, ela era, vamos dizer assim, a terceira na linha de destruição do trono, depois seu tio Eduardo, príncipe de Gales, e depois seu pai. É justamente nessa Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido vai entrar na guerra, e depois em setembro de 1939, ela vai participar ativamente da guerra, e nós vamos vendo essa ascensão do seu reinado, a saúde de Jorge IV, ela vai piorando cada vez mais. Então, acontece que no início de 1952, ela estava junto com seu esposo Felipe na Austrália, Nova Zelândia, e aí, quando ela retorna, ela vai também perceber que seu pai não está muito bem de saúde, seu pai falece, e aqui, então, ela é proclamada rainha por todos os reinos da Inglaterra, em 1951. Então, desde então, essa mulher, ela reina sobre a Inglaterra de um modo 70 anos, mas chegou ao fim o seu reinado. E aqui eu quero falar para você sobre aquilo que, para nós católicos, nós chamamos de memento mori, ou lembra-te da tua morte. É uma frase, memento mori, que também nos leva a refletir sobre a vida. Você pode possuir todos os reinos do mundo, você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, mas a conta vai chegar. E a única certeza da vida é que nós morreremos. A única certeza da vida é que nós teremos o dia de teremos que prestar contas da nossa própria vida e entregar o fôlego da nossa existência. Interessante que existem dois movimentos, e preste atenção, biológicos da vida. Quando nós nascemos, nós fazemos esse movimento. nós trazemos o ar para dentro de nós. A primeira respiração é insuflar. E o último movimento da nossa vida é esse. Nós recebemos a vida e a morte nada mais é do que devolver a vida. É por isso que o salmista, no Salmo capítulo 89, versículo 48, nos diz, Lembra-te de mim quanto dura a minha vida? Para qual vazio criaste os filhos de Adão? Quem viverá sem ver a morte? Quem viverá sem ver a morte? A morte que, muitas vezes, ela foi para nós, e é, teologicamente, doutrinalmente, para nós, fruto, consequência do pecado. De fato, a partir do momento que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, desobedecem a Deus e viram as costas para o Senhor, eles se tornam, então, passam de seres imortais para mortais e todos nós, então, vamos sofrer por isso. mas Deus não te criou para a morte, Deus te criou para a vida e, portanto, na plenitude dos tempos em que a morte nos aprisionou, Cristo se fez homem e morreu no nosso lugar para lembrar que nós somos feitos para o paraíso. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer para nós, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte de João também quando tem a visão do livro de Apocalipse, em Apocalipse ele diz para nós que Cristo diz eu sou o alfa e o ômega, eu venci a morte, eu tenho a chave da morte. Porque Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância, mas morrer faz parte do processo natural. E para quem está em Deus, a morte não é morte. vejamos aqui o que diz para nós alguns santos em respeito à morte. Você tem aqui, por exemplo, São Humberto Hurtado, ele diz assim, para o cristão a morte não é a derrota e sim a vitória. No momento de ver a Deus, a morte pode encontrá-lo, a eternidade pode possuí-lo. A morte para o cristão não é o grande susto e sim a grande esperança. Quer dizer, a morte vai te encontrar, mas a eternidade é maior que a morte que se fez Cristo. Mato Tereza de Calcutá dizia algo importante. No momento da morte não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito, mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. No momento da morte, Deus não vai perguntar o que você fez, mas o que você é. E você amou. E de fato, em Mateus capítulo 28, Jesus vai nos ensinar sobre isso, 26, quando ele diz, quando o Filho do Homem vier na sua glória com seus anjos e santos, ele reunirá todos e irá. Sejam bem-vindos. Benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber. Eu estava nu, e me vestiste, eu estava preso, e foste me visitar. E eles perguntaram, Senhor, quando tivemos nu, como foi que nós fomos te visitar na prisão? Ele diz todas as vezes, que você fez a um desses pequenos sonhos que eu fiz antes. É o amor que nos julgará. Rafa, por que que a morte da Rainha Elisabeth me ensina? Me ensina porque por mais longínquo que você pode ter o seu reinado, por mais anos que você possa existir, você poderia morrer com mil anos, mas você morreu do mesmo jeito. E você experimentará mais cedo ou mais tarde, uns antes, outros mais tarde, mas depois, a morte é algo sério. Então, que os santos nos ensinam que nós possamos nos lembrar que nós viemos do pó e ao pó voltaremos, mas se nós estamos em cristãos, não morremos mais. A Rainha Elisabeth deixa um legado? Deixa, deixa uma história. Ela construiu um país, ela lutou pelo seu povo, fez tantas coisas. mas o que conta agora? Quando ela se encontrará com Deus, o que conta agora? Como estou vivendo a minha vida? E pensar na morte, lembrar que morrerei um dia me faz pensar que não posso perder tempo, que nós não podemos perder tempo nessa vida. Então, portanto, se você tem o agora e você tem somente o hoje para poder dizer sim a Deus e dizer sim a essa vida e mesmo se você está passando por dificuldades, por provações, diga sim, Deus, eu digo sim a essa vida que o Senhor dá para mim, porque é mesmo passando por vales e montanhas que você estará comigo. Hoje, também, nós católicos celebramos o nascimento da Virgem, da bem-aventurada Virgem. E na igreja, na liturgia, normalmente se celebra a morte, você celebra a vida de um santo no dia que ele morreu, porque morte para nós é vida, é nascimento. A palavra ressurreição, anastases, significa despertar de um sono. Então, portanto, preste atenção. Somente três pessoas na liturgia a quem nós celebramos o nascimento, a Virgem Maria, São João Batista e o próprio Cristo. Hoje, nós celebramos o nascimento da bem-aventurada da Virgem Maria, porque foi por causa do homem e da mulher, mas a serpente tentou Eva também, tentando destruir a humanidade, porque a humanidade só existe porque existem vocês, mulheres maravilhosas. Então, a serpente foi na raiz, ela não vai em Adão, ela vai na raiz, que é aquela que pode gerar vida e fazer e garantir um futuro para a humanidade, que é a mulher. essa mulher foi enganada para a serpente, terá uma descendente da Virgem Maria, concebida sem pecado, irá esmagar a cabeça da serpente, foi uma mulher que Deus se entregou a uma verdadeira rainha, não a rainha da Inglaterra, a rainha de todos nós, para pisar a cabeça de Satanás, para pisar também a cabeça daquele que busca a nossa morte. A nossa morte quero dizer para você, nós estamos cada dia mais indo ao caminho da morte, cada tempo que passa o nosso tempo nessa terra termina e o nosso e nós nos aproximamos das escadarias da terra. Lembremos, portanto, do dia da nossa morte, lembremos, portanto, nós iremos morrer, lembremos, portanto, a história de que a rainha Elizabeth faleceu nos faz recordar e nós morreremos. E assim diz Santa Afonso Maria de Ligório terminando. Tenha por certo o tempo que empregais, tenha por certo o tempo que empregais com a devoção diante do divinício e o sacramento, pois será o tempo melhor. Você portará nessa vida o mais e consolará na hora da vossa morte. E aí, Padre Pio termina. Vivo, Padre Pio termina. Ó morte, eu não sei quem pode temê-lo, já que por ti a vida se abre para nós. A morte para nós cristãos é vida. Vamos exágeno o Pai Nosso e a Ave Maria por todos aqueles que faleceram nesse dia, pelas intenções de Santo Padre, pelos nossos difuntos. O memento morre, ou lembra-te que vai ter essa certeza da morte em si, nós celebramos no dia 2, que é o dia de finados, 2 de novembro. Nós celebramos os rios difuntos, lembramos que também nós morreremos como ele, mas viveremos como santos, porque essa é nossa esperança. Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva no canal e comente aqui nos comentários o que você achou dessa meditação e que essa meditação hoje trouxe para você. Nosso Senhor te abençoe poderosamente. Estamos sempre unidos, o Senhor, e hoje à noite espero você para o nosso poderoso terço dos anjos da quaresma de São Miguel. Amém. 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 Amém.